e aí galera tudo bem com vocês estou aqui com mais um boxe não sei exatamente o que é isso aqui ele veio game accessory o rastreio está aqui é esse aqui é China Post se eu não me engano não consigo rastrear esse tipo de código então bora abrir aqui para ver a surpresa aí o que é isso aqui ah tá isso aqui é um grip é eu se não me falha a memória foi comprado pelo eBay não foi não foi pelo Aliexpress mas está aqui ele tem a opção de trocar aqui o esse esse gripzinho aqui olha dá para você colocar esse outro tipo aqui não sei ao certo como é que faz isso mas é eu sei que tem essa opção aqui deve ter que tirar esse parafuso aqui enfim mas eu vejo isso aqui ah tá ele abre ele abre aqui no meio aqui eu acho que tem que soltar aqui os esse esse parafuso aqui e esse aqui e o grip ele vai abrir aqui para você fazer a troca aqui colocar esse outro botão aqui vou pausar aqui para pegar uma chave ou não a chave está aqui pertinho aqui eu vou pegar aqui e a gente já mexe com isso aí bom deixa eu ver aqui qual é a seta provavelmente é essa aqui essa mesmo tem mais um parafusinho aqui são três parafusos primeiro está solto o segundo e o terceiro não tem porca ele é apenas para para troca do desse botão aí do grip mesmo já que para você fixar aí no trilho tem um caminhão passando agora para fixar no trilho você só vai usar esse aqui esses outros dois aqui é somente aí para abrir mesmo o grip para fazer a troca aí do botão deixa eu ver aqui como que é isso provavelmente eu vou ter que tirar os parafusos aqui então eu vou ter que tirar os parafusos aqui um bom bom tá aqui abri olha aí retirei um botão vou colocar aqui o outro e e vamos fechar novamente aqui o grip e como ele fica dá um apoio melhor aqui acho que eu coloquei errado aqui deixa eu ver aqui aqui deu tá certinho são dois dedos embaixo e um em cima aqui tem ó o gripzinho aqui para não escorregar aqui isso aí bora fechar novamente aqui ó E é isso aí galera Deixa eu acertar aqui Esse parafuso aqui não saiu Mas enfim, não precisou também Ele é apenas aí Para fixar no trilho mesmo Da Egg Está um pouquinho aberto Aqui, não sei se isso aqui Já estava ou não Ou se eu que encaixei mal Alguma peça aqui Mas enfim Isso aqui não vai atrapalhar nada Aqui está bem certinho E é isso aí galera O grip Montado Tem as duas opções aqui Deixar totalmente lisa Ou com esse aqui Particularmente eu acho bacana Colocar esse outro apoio aqui Ajuda a não escorregar a mão E o unboxing de hoje Foi esse galera Você não é inscrito no canal Ainda se inscreva Se você já é inscrito no canal Dá aquele like aí Para estar ajudando aí Se tem algum amigo aí Que joga Airsoft Que está procurando aí Um Forer Grip Compartilhe o vídeo com ele aí Mostra para ele O vídeo aí Pode tirar a dúvida dele aí Que tem alguma dúvida Sobre esse grip E é isso aí galera Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Fui! Fui!